A concessão dos vistos de acolhida é fruto de portarias interministeriais firmadas entre os ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores. O objetivo é proteger migrantes em situação de vulnerabilidade e assegurar a eles proteção e acolhimento no território brasileiro. De janeiro de 2023 até julho deste ano, foram concedidos 11.200 vistos com essa finalidade para migrantes originários de países afetados por conflitos ou crises humanitárias, como Afeganistão, Haiti, Síria e Ucrânia. Os afegãos foram os que mais receberam vistos humanitários no Brasil neste período, 6.149. A autorização garante a permanência legal no país e acesso a trabalho e integração social. Esse tipo de visto foi reconhecido após a crise política e humanitária com a retomada do controle do Afeganistão pelo Talibã. Em seguida, vem os haitianos, com 4.119 vistos. O Brasil reconhece a crise agravada por desastres ambientais e a instabilidade política no Haiti. Já foram quase mil vistos para os sírios afetados pela guerra civil em seu país de origem. Já a Ucrânia registrou menos pedidos, com apenas oito pessoas, devido ao conflito armado com a invasão russa. A residência temporária terá prazo de dois anos, mas podendo ser requerida como autorização para residência no Brasil por prazo indeterminado. O pedido desses vistos humanitários deve ser feito na Embaixada Brasileira em cada um desses países.